Durante a pandemia, um filminho despretencioso chegou entre nós, Sinéfilos. E assim, esse filminho foi Beckett. É, um longa onde a gente viu uma garota matando um monte de neonazistas. E assim, pra aquele momento de pandemia, esse filme foi delicioso, porque foi muito divertido, muito descontraído. E também foi um filme de baixo orçamento que conseguiu entregar o necessário. Então foi assim, um filme que eu não esperava nada, mas quando eu terminei eu fiquei com um sorriso no rosto. E agora em 2023, esse filme fez tanto sucesso que eles lançaram uma sequência chamada A Ira de Beckett, ou The Wright of Beckett, que vai basicamente mostrar a Beckett depois do primeiro filme. E assim, eles construíram esse filme também, que pra mim já se tornou o novo John Wickett, só que com uma garotinha como protagonista, uma garotinha sádica, maravilhosa, simpática. Lulu Wilson, menina, você é muito boa interpretando essa personagem. E eu fiquei muito animada assistindo essa sequência, tanto quanto eu fiquei no primeiro. E assim, o primeiro é incomparável. Ele conseguiu trazer uma premissa original, uma premissa que funcionasse bem durante o seu tempo de rodagem. É um filminho redondinho. Jesse II, ele tenta iniciar uma franquia. Então acaba que o final tem um gancho pra um possível terceiro filme, mas no geral ele fecha o que ele precisa fechar. E é um filme agradável de ser visto. Então hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, e da metade pro final com spoilers, destacando aí o que eu gostei durante o filme, coisas que vocês também provavelmente vão gostar. E é claro, se vocês quiserem saber onde eu assisti, me chamam lá no Instagram que eu conto pra vocês. E antes de continuar o vídeo, não esquece de clicar no botão do like também, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui, vocês sabem. E vai lá nos comentários me contar. Se vocês pretendem assistir o filme, se vocês já assistiram o filme que vocês acharam dele, coloca tudo lá que eu quero muito saber. Uma das coisas que eu mais gosto de Beck, é que ele é um filme que desde o primeiro segundo, ele não aparenta que vai ser um filme complexo. Um filme pra você pensar muito. Não, é uma matança desenfriada, que acontece geralmente no último ato, mas que antes queima lentamente. Te entrega ali uma perspectiva pros personagens, e isso faz com que a morte desses personagens no final se torne até gratificante. Então é um filme divertido, porque ele consegue construir os personagens bem, da maneira que deveria ser construída, sem enrolar muito, sem pestanejar muito. Então é um filme que vem muito direto ao ponto. E na trama dessa sequência, nós vemos a Beck tentando se encaixar novamente em alguma família adotiva ali, depois dos pais dela morrerem brutalmente no primeiro filme. Só que assim, ela não se encaixa em nenhuma família adotiva, ela tá ali com o Diego, que é o cachorro dela, que é super fofinho. E ela encontra ali uma mulher chamada Helena. Essa mulher é uma velhinha que acolhe ela, nem faz muita pergunta, deixa ela viver na casa dela. É uma velhinha super good vibes assim. E ela e a Beck se dão super bem. E o Diego também tá entrando nessa bagunça, os três ali se divertem juntos. E é isso. A Beck tá trabalhando de garçonete ali, numa lanchonete local. Tá tentando fazer o dinheirinho dela, tá tentando ajudar a Helena. A vida da Beck parece que voltou aos eixos, depois de tudo que ela viveu com os neonazistas no primeiro filme. Só que assim, óbvio que às vezes ela pensa em degolar alguns clientes chatos, cortando ali a garganta deles, mas ela não faz isso. Ela só pensa na cabecinha dela, imagina como seria fazer isso, mas ela não põe em prática. Mas a nossa mini John Wick acaba irritando os caras errados nessa tal lanchonete. Ela joga um copo de café no colo de um, porque esses caras acabam assediando ela, enquanto ela tá ali no trabalho dela. E é óbvio que a Beck é marrenta, os caras também foram marrento com ela, eles foram até ali a casa dela, invadir essa casa, pra assustar ela, né, pra dar uma lição nela, dela não ser mais insolente, blá blá blá. Só que primeiro, o Diego aparece, e o Diego é nocauteado por um desses assaltantes. Isso já irrita a Beck. A Beck já fica fora de si. E depois a Helena acaba aparecendo na situação, e as coisas saem ainda mais do controle. E a Beck vai querer vingança? Ela vai. Ela vai correr atrás desses caras que fizeram ela sofrer, e vai fazer eles sofrerem ainda mais. E assim como no primeiro filme que a Beck fez um jogo de gato e rato, com aquela vibe de esqueceram de mim, ela vai fazer a mesma coisa nesse segundo. É uma morte mais deliciosa que a outra, e essa semana eu tô falando de tantos psicopatas, né? Só que a Beck, no caso, é uma psicopata do bem. Diferente dos outros que eu vou falar. No caso, eu falei sobre ninguém sobrevivir no começo da semana. Amanhã eu falo sobre colecionador de corpos. E também falei de Bird Box Barcelona, que também tem um psicopata, né? Meu Deus, essa semana o canal foi repleto de psicopatas. Acho que eu tô precisando falar isso pra minha terapeuta. Mas, o ponto que eu quero chegar, é que esse segundo filme de Beck, ele é divertido. Óbvio, tem suas incoerências. Tem algumas cenas que você fica pensando, pelo amor de Deus, ela não fez isso. Eu não acredito que o roteiro teve a audácia de fazer isso, mas o roteiro teve. Então, o filme tem umas incoerências que você vê na tela, sabe? Elas são bem gritantes. Mas, no geral, a performance da Lulu Wilson tá ótima. Temos o Stifler aqui no filme. Gente, eu não consigo falar o nome desse ator. Eu não consigo falar o nome do personagem. Eu chamo ele de Stifler, porque me marcou de American Pie. E é isso. Pra mim, ele é o Stifler pra sempre. E ele tá aqui no filme como um dos vilões. É divertido ver a participação especial dele. Ele não aparece com muita frequência, mas quando aparece, tem umas cenas legais. A direção do filme consegue ser criativa, fazendo com que o jogo de câmera, principalmente nas cenas de morte, sejam inventivos, criem cenas que deixem a gente com os olhos brilhando, porque são cenas muito expositivas. Ao mesmo tempo que elas conseguem ser soft de uma certa maneira, mas as explosões de sangue, o sofrimento dos personagens, e o olhar fundo que os atores têm que fazer, tudo isso tá impresso na tela, porque o diretor conseguiu transpor isso muito bem, da maneira dele, numa visão bem legal. A maquiagem do filme também tá da hora. Eles conseguiram fazer com que algumas cenas se tornassem bem impactantes, graças a essa maquiagem. A Beck tá ainda mais voraz, fazendo com que as armadilhas delas sejam ainda mais malucas, então se preparem. E uma das coisas que eu mais aprecio nesse filme são os figurinos. Eu adoro aquela roupa vermelha. Eu adoro o tom de vermelho, o contraste com o amarelo. Nossa, muito boa a forma com que a identidade visual do filme foi construída em torno da Beck. E muito bom o final também, porque eu vejo muito potencial nessa personagem. Mas é isso. Assistam Beck, vocês vão gostar tanto quanto eu imagino. Se quiserem saber onde eu assisti, me chama lá no Insta, que eu falo onde. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Motão Vermelho. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, fica comigo, porque agora falaremos com spoilers sobre Beck. E nessa parte com spoilers, eu quero focar bastante na ira da Beck. Não só porque o título é basicamente esse, mas porque a parte da ira dela é a melhor parte do filme. Essa ira começa principalmente quando um dos agressores ali dá uma coronhada no Diego. Eu também fiquei com raiva Beck, eu te entendo. E também começa quando um deles dá um tiro na cabeça da Helena. E é claro que a Beck não ia deixar isso passar, porque no primeiro filme a gente viu que ela matou um nazistas ali super de boa, e nesse segundo filme ela também ia fazer a mesma coisa. E assim, mexeram com a pessoa errada, né? Porque mal sabiam eles que ela era pior que ele. Era o pesadelo deles que eles mal sabiam que tinham. Porque a menina é doida. E quanto mais você subestima a Beck, mais ela mostra que ela é a fodona que vai acabar com todos eles. E eu acho bom destacar que todos esses caras estavam ali armando um plano pra atacar um comício. Eles iam ser aquelas pessoas extremistas que aparecem atacando um comício. Ah, eu sou louco. Era basicamente isso. Eles eram extremistas brancos que queriam atacar um comício, porque um senador fazia propostas que não condiziam com o que eles queriam. E aí acabou que eles fizeram esse plano, e esse plano nunca chegou a ser concluído, né? Plano esse que era chamado de A Insurreição. E mais pra frente a gente também descobriu e esses caras eram parte de uma célula terrorista. Mas isso a gente fala mais pra frente no vídeo. E uma das primeiras cenas intensas aqui do filme foi aquela onde nós vimos a Beck fazendo um joguinho com aquele cara que foi perseguir ela. O marrentinho que atirou na cabeça da Helena. Ela fez esse cara cair dentro de um buraco. E o cara falando Me tira daqui, me tira daqui. Eu vou te matar, ha, ha, ha. E ela falou Hum, é sério, cara. Quero ver sem fazer isso. Porque a Beck passa por cima dele. Consegue amarrar ele com o silver tape. Como ela conseguiu fazer isso, a gente não vê no filme. E eu até fiquei me questionando como isso aconteceu. Mas enfim, eu tento ignorar e simplesmente seguir a onda. Ela então coloca uma granada na boca dele e faz um cabinho ali dessa granada chegar até a porta. E quando Steve Fuller abre a porta cabum na cabeça dele e a cabeça dele se torna milhares de pedacinhos em volta. E depois dessa tal morte acontecer o Sean acaba ficando cagado de medo. Porque primeiro que ele não queria participar do ataque na casa ali da Beck, da Helena, né. Principalmente da morte da Helena. Ele não queria estar nisso. Ele simplesmente estava naquele local ali porque ele achou que ele ia participar de um comício. e que ele ia apresentar os pontos dele. Basicamente a gente tem de mais ou menos esse lado desse personagem. Parece que ele era facilmente influenciado. E quando ele percebeu que as coisas estavam indo pra outro lugar, pra outro patamar, ele tentou sair da situação. Mas o nosso Steve Fuller, ou Daryl, né, que é o nome dele, tá? Só pra vocês saberem o que eu tô falando. Ele acabou dando vários socos no Sean e quebrando o nariz dele, fazendo ele sangrar internamente. E também fazendo ele perder a cabeça. Ou quase isso, porque ele quebrou o pescoço. Essa foi uma cena tensa e agonizante. Mais tensa e agonizante do que a explosão da cabeça. E assim, esses nossos falsos patriotas já estavam ficando com raiva da Becky por fazer eles perderem a cabeça. Um deles perdeu literalmente, né? Mas... Eles acabaram ficando ainda mais putos quando a Becky roubou um pendrive do Daryl, que era o pendrive que continha a lista de todos os outros extremistas que estavam nessa célula terrorista. E assim, quem guarda uma lista como essa num pendrive? Óbvio que ele não esperava que fosse roubado. Mas, gente, ou você tem uma cópia, ou você guarda numa nuvem que pode ser facilmente apagada, ou, sei lá, você imprime e coloca numa pasta. Não sei como se guarda a lista de terroristas, mas sei lá. Um pendrive, sério. E a Becky continua seu joguinho mirabolante, porque o Twink começa a ficar com mais e mais raiva dela, porque ela tava se escondendo e também fazendo um joguinho com a cabeça deles. E a Becky pega uma besta e atira no Twink, fazendo a flecha entrar bem na boca dele. E assim, é surreal. Sim, super surreal. Não faz sentido ela ter uma pontaria tão boa. Mas, enfim, a cena foi bem filmada, a maquiagem foi bem feita. Parabéns. Curti bastante. Foi agonizante. E o melhor de tudo, é o tiozinho da Becky tirando o sarro da cara dele. A forma com que a câmera foca nela, e a forma com que a Lulu Wilson consegue transpor essa sátira dessa personagem maquiavelha. Mas, ao mesmo tempo, que tá fazendo a coisa certa. Perfeita. E esse cara ainda, mesmo depois de levar uma flechada na boca, insiste em pegar a Becky, ele vai até aquele celeiro. E ele encurrala ela, né, aparentemente, dá uns tiros ali, mas não consegue acertar ela. E a gente vê ela pegando um trator. E eu falei, onde ela achou a chave desse trator? Como ela conseguiu ligar esse trator? Simplesmente só tava encarando o filme como uma coisa normal ali do dia a dia. Mas, a gente descobriu que era mais uma cena da imaginação dela. E foi maravilhosa a forma com que eles usaram esse artifício. Principalmente porque, a gente não sabe o que esperar da Becky, e ela sempre impressiona. E essa cena do trator foi impressionante, mas seria surreal até demais pra proposta do filme. Então, o filme coloca esse artifício de ser na cabeça dela, de uma maneira que funciona bem, não se torna exagerada, porque não colocam toda hora, colocam em momentos pontuais. Fazendo com que se torne surpresas quando acontece esse momento, sabe? Que é da cabeça dela. E ela tira sarro por ser na cabeça dela. Então, as piadas funcionam intercaladas com as cenas de gore, com as cenas de ataque da Becky. É um filme que tem ali uma grande sinergia entre o roteiro, a direção. Tudo funciona muito bem. E a Becky acaba matando esse cara simplesmente com um facão, dando várias facadas nele. Foi uma cena deliciosa de ser vista. Sangrenta. Não tão expositiva. Então, o filme conseguiu usar o artifício de mostrar a cara dela, em vez de só mostrar o corpo dele sendo atacado. E eles provavelmente economizaram bastante com efeitos práticos nesse momento. Mas se for uma cena bem filmada, a gente gosta de ver a perspectiva da cara dela, o Wilson. Aquela cara que transpõe a raiva dessa personagem. E é incrível como o timing cômico do filme também é bem pontuado. Porque a cena que a Becky vai matar esse cara, um pouquinho antes dela fazer isso, ele fala que tem um filho ali e ela para imediatamente pra mostrar que ela tem um sentimento ali. Então, para mostrar que ela tem um coração, isso é legal da personagem. Mas, ao mesmo tempo, o filme também consegue colocar uma piadinha dentro do nome desse tal filho, mostrando que o nome do filho é Adon. E isso consegue fazer com que a gente dê uma risada sincera, porque a piada funciona para a narrativa do filme e traz novamente o tópico dos neonazistas que a gente viu no filme anteriormente. Fazendo a proposta dos dois filmes continuar a mesma e até fazendo pensar como essa menina atrai neonazista pra vida dela, né? Puta merda. Ela tem que se benzer depois disso acabar ou não se benzer, né? Na verdade, ela mata todos eles, então ela tá fazendo um bem pro mundo. Depois disso, a Becky é capturada pelo nosso Stifler, Daryl, e ele encontra aquela chave que ela recuperou no primeiro filme e ela descobre que tem coordenadas dentro daquela chave. A gente descobre, então, um pouco mais sobre os homens nobres, que são essa célula aí, né? De supremacistas brancos. E a veia que a Becky conheceu com o nome do Stifler, né? Do Daryl, também faz parte disso. É mãe desse cara. E acaba que ela só continua viva porque esses dois precisam do pendrive de volta. O pendrive contém a informação ali do resto dessa célula terrorista. E esses dois acabam ameaçando o Diego de matar o Diego saber que não falar onde tá esse tal pendrive, mas ela fala que ela só continua viva porque ela sabe da localização. E por ela ter sido escoteira, ela consegue desfazer o nó de escoteiro que o Daryl fez nela. Ela consegue atingir a nossa mãe do Daryl. Na cabeça, a cena foi louca, gente. E é uma cena super improvável porque qual a possibilidade de ela conseguir acertar literalmente na cabeça da veia? Não sei qual a possibilidade, mas ela conseguiu. Foi ótimo e ao mesmo tempo surreal. E o Daryl morreu sem muito alarde. Foi uma morte até que fácil demais, mas foi uma morte satisfatória porque ele caiu na armadilha de urso e depois caiu de novo e pá! A cabeça dele foi engolida, me lembrando também de um colecionador de corpos que saiu de amanhã. Gente, esses filmes tão gostando de colocar torturas parecidas, hein? Eu acho que é uma inspiração, talvez uma homenagem. E claro, como toda boa cena de morte precisa de uma cena de comédia nesse filme, nós temos a mãe do Daryl levantando, atirando num vaso, mesmo com a faca na cabeça e o Diego indo atacar ela e destroçar na véia. Mas é uma véia neonazista, então a gente entende e passa pano pro Dieguinho fofo. 24 horas acabam se passando e a Kate Seagal aparece no final do filme e as duas atuaram juntas em Maldição da Residência Hill. E nesse final, nós descobrimos que o pendrive tinha tal lista de todos das células terroristas. Legal, Beck? Você ajudou a prender várias pessoas? Ou vai ajudar, no caso, porque a personagem da Kate Seagal é uma agente da CIA e ela recruta a Beck pra ser a mais nova integrante, recruta, né, da agência. Provavelmente a Beck vai estar na caça dos neonazistas, porque ela tem um faro pra eles, né? Ela atrai eles. E também agora eles têm um pendrive que fala o nome de cada um deles, telefone, várias informações. E o mais importante de tudo foi colocado na mesa no final desse filme, que foi a tal chave e as coordenadas, que talvez a gente descubra no próximo filme. Mas essa personagem da Kate Seagal parece que sabe onde essas coordenadas levam ou o que é essa tal chave, mas a gente não vai descobrir até confirmarem um terceiro filme que eu espero que confirme, porque essa história tem muito potencial. Ainda mais potencial depois da cena pós-crédito que a gente vê a Beck usando um terninho e atingindo aquele último neonazista que fugiu da casa do Daryl. Que foi um cagão, né? Simplesmente deixou todo mundo e fugiu. Tava toda uma rentina até a metade do filme, mas viu que a menina era maluca, mas maluca que ele e deu o pé. E ela explodindo ele e aquele livro do Hitler no carro, gente, essa cena foi maravilhosa, bem montada, explodou, e ela toda fina no terninho. Que era o terceiro filme, a franquia deveria receber o mesmo valor que o John Wick recebe, porque eu gosto das duas da mesma maneira. Eu adoro filme de ação, gente, eu falo pouco, mas eu gosto de um filme de ação, principalmente quando tem essas torturas da hora. E era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Me contem se gostaram desse segundo Beck. Eu achei ainda o primeiro muito melhor, mas esse segundo não deixou nada a desigiar pra mim. Foi um entretenimento super agradável que eu assisti até de novo. Deixa o like se gostaram do vídeo, comenta o que acharam. Se quiser saber onde assiste, me chama lá no Instagram. E se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries e de filmes. Beijo pra todos e tchau, gente!